A nossa fantástica gastronomia é famosa em todo o mundo e Maria José Sousa conhece-a melhor que ninguém. Façam tudo com muito carinho, muito amor. Guizados eternos, carregados de sabores tradicionais. As receitas dos nossos avós, sempre com aquele sabor da primeira vez. De norte a sul, Maria José recupera os pratos que mais gostamos. Delicize com a nossa cozinha. Cozinhar também é mimar. No canal Casa e Cozinha. Inspiração para a vida.